Então, boa tarde a todos. Nós estamos no nosso vigésimo encontro do LaFronte, do nosso seminário interno. Esse é o nosso último encontro de 2020. Lembrando que a gente ainda tem o nosso terceiro coloque internacional de dinâmicas de fronteiras no mês de novembro. Hoje nós estamos com a professora Letícia Nunes Almeida, da Universidade de la República, UDELAR, do Uruguai. Está correta, né? Isso. E ela vai apresentar o texto para a gente, que se chama A Fronteira entre o que é legal e ilegal em uma translocalidade. Seja bem-vinda, professora Letícia. Passo a palavra para você e obrigada a todos os presentes. Olá, boa tarde, buenas tardes. Para mim é um privilégio estar participando desse grupo. Eu sou uma entusiasta de grupos de pesquisa do interior. Nós temos o nosso laboratório de pesquisa aqui, o DEPIF. E eu tento sempre participar de outros grupos, que também sejam grupos de cidades que não estão nos grandes centros, né? Para que a gente possa produzir conhecimento a partir de vários lugares, a partir de várias localidades. Eu peço desculpas, mas eu tenho uma obra aqui do lado. Então, se vocês não estiverem me escutando, vocês me digam. Eu vou falar bem mais próximo do microfone que eu puder. Então, eu queria agradecer muito o convite do Eric, da Manuela, de todo o grupo da LaFronte, que alguns eu conheço, outros não. Quero agradecer a participação dos estudantes de Sociologia da Udelar. Já vi que tem alguns estudantes de Sociologia, já vi que tem estudante de Medicina, que já trabalhou comigo como pesquisadora e fico muito contente, muito feliz mesmo. Hoje é um dia especial, hoje é dia 30 de setembro, dia de Xangô. Então, como é de praxe, sempre nas apresentações, eu sempre peço permissão para os orixás. A minha apresentação tem tudo a ver com isso, tem a ver com preconceito nas fronteiras, tem a ver com racismo, tem a ver com como a gente constrói conhecimento nas fronteiras. Então, eu vou compartilhar com vocês, vou compartilhar um slide, está aqui. Estão vendo bem? Por favor, só me deem um okzinho assim. Então, o título da pesquisa é as fronteiras entre o que é ilegal e legal em uma translocalidade. Ou, que aí é exclusivo para essa apresentação, como não cair em lugares comuns. Eu acho que o nosso grande desafio hoje nas pesquisas sobre fronteiras é não cair em lugares comuns. Não repetir mais do mesmo, não tentar identificar o que não é e o que é uma relação fronteirista. É investigar como elas se dão, o que acontece, o que tem nesses espaços. Então, a minha ideia nessa apresentação é fazer uma análise mais epistemológica do conhecimento sobre a fronteira. Como é que a gente produz, quais são as nossas perguntas. Fazer, digamos, uma análise crítica do conhecimento sobre a fronteira. Como se dá esse processo, que é um processo tão difícil, que é um processo de construir um objeto de pesquisa, escolher as teorias, quais perguntas fazer, que tipo de metodologia responde a nossa pergunta, que tipo não. Então, para não cair em lugares comuns, eu acredito que o único caminho em tudo na vida, e na pesquisa não poderia ser diferente, é fazendo perguntas. A gente precisa sempre estar fazendo perguntas. E ninguém melhor do que o Kino, onde é o nosso homenageado, obviamente, do dia. A gente vai passar o dia inteiro vendo a Mafalda, que é uma coisa maravilhosa. Graças ao Kino, a gente conseguiu ter uma crítica latino-americana nos cartoons, muito importante. Então, vocês sabem que a Mafalda, ela é, né, porque ela está viva, apesar do Kino ter morrido. Ela é uma internacionalista, né? Ou seja, ela passou toda a vida dela, que é uma vida longa, né, a Mafalda tem mais de 40 anos, eu acho, questionando as relações internacionais. Inclusive, ela dizia que ela queria ser tradutora, né, ela queria ser tradutora da ONU, porque aí ela iria mentir para os diferentes chefes de Estado, que não entendiam a língua um do outro, para que eles vivessem em paz. Nessa historinha específica, o que ela faz? Ela pega o mundo, né, onde ela fica sempre o tempo inteiro questionando porque que uns estão no Sul e são dominados pelos do Norte, né? O que que os do Sul fizeram para ser dominados pelos do Norte? Então, ela pega o globo e vira e pendura. Assim, agora eu quero que os que eram do Norte consigam ver a partir do Sul. É, coisas de gêmeos, né? Mas é o que a gente, é o que eu vou tentar discutir um pouco aqui. Ou seja, que perguntas a gente pode fazer? Como é que a gente pode virar esse globo de cabeça para baixo? Então, para sair de alguns lugares comuns, eu acho que a gente tem que discutir a questão dos ilegalismos e das legalidades. Os ilegalismos foram utilizados, são utilizados como instrumentos de pesquisa para diferenciar um pouco, eu vou tratar disso no próximo slide, para diferenciar um pouco da ideia de crime, da ideia de legalidade. E eles são realmente muito úteis. Apesar de Foucault ter, digamos, não ter nos dado de bandeja isso, eu acho que ele traz a gestão dos ilegalismos, assim, diz, olha, isso aqui é uma caixa de ferramenta. Virem-se. Então, eu acho que a gente, com algumas perguntas, a partir das diferenças entre legalidades e legalismos, a gente pode construir objetos de análise interessante. Então, algumas perguntas. Como que espaços divididos por legalidades? Porque se é verdade que as fronteiras, elas são todas diferentes, cada fronteira é um universo, também é verdade que elas têm coisas em comum, ou seja, elas sempre têm mais de uma lei. Ela é encontro de legalidades, ela é encontro de soberanias, encontro de estado de noção, encontro de leis, encontro de hábitos diferentes. Como, então, divididos por legalidades, leis diferentes, produzem uma série de espaços de comunicação e trânsitos controlados. Quais são esses espaços de comunicação? Eu acho que a gente pode investigar como se dão esses espaços de comunicação com trânsitos controlados, e como se dá esse controle. A gente está careca de saber que a maioria das fronteiras brasileiras não tem controle nenhum. E por mais que tenha, muitas vezes, um controle físico, a gente sabe que esse controle também não existe. Então, como que se dão os controles dentro dessas fronteiras porosas? Mais além de pensar num estado-lei e num criminoso, a gente pode pensar, a partir dos ilegalismos, essa libertação dessa dicotomia, que não existe bem e mal. O estado é ator, o estado promove o crime. Inclusive, o estado cria o crime, porque se o estado não chega e diz olha, contrabando é crime, violência contra a mulher é crime, racismo é crime. Se o estado não diz isso, o crime não existe. Se o estado não diz, olha, a fronteira é aqui, a fronteira não existe. Então, a gente passa o tempo e diz, ah, a fronteira é terra sem lei, a fronteira é terra de ninguém, a fronteira é terra de muitas leis. E são essas leis que nós, como cientistas sociais, como internacionalistas, como geógrafos, como historiadores, buscamos descobrir quais são essas outras leis. Como se dão esses trânsitos controlados por outras leis? Como se dão esses controles? Quais são as relações de poder que existem nas fronteiras? Então, a partir dos ilegalismos, a gente pode pensar como se dão as dinâmicas em uma translocalidade. Pensar quais são as moralidades que estão aí. Eu proponho a ideia de um mercado, uma moralidade transfronteirista. Em outro momento, eu também falo de um mercado fronteirista que não é só um mercado de pessoas e mercadorias, mas sim de moralidades, de princípios, de leis, de normas, de trânsitos. Então, se a gente faz essa diferenciação de legalidades e legalismos e a tipificação penal, porque uma coisa são as legalidades, que podem ser leis dos dois países, que podem ser acordos binacionais, tratados internacionais, binacionais, ou como é que é o nome dessas portarias, governamentais, no caso do Brasil, e outra coisa que é a tipificação penal. Então, são coisas diferentes. Tipificação penal é tal coisa, é homicídio, tal coisa, é latrocínio, tal coisa, é crime. Estou dando algumas palpites, assim, porque não sei se tem gente do direito, se não tem, então, fala um pouco assim. E sei que tem muita gente que fala, entende, só espanhol aqui, então o pessoal tem que se virar. Mas o que é importante quando a gente escolhe pesquisar a fronteira, do meu ponto de vista, é que o tempo inteiro é tal fronteira é única. Aqui em Livramento, em Riviera, o pessoal adora dizer que essa fronteira é única no mundo. Óbvio que é única, tudo é único. Qualquer lugar é único. O que muda são as potencialidades de pesquisa para aquele lugar. Então, não é a excepcionalidade, não precisa dizer que o que acontece aqui não acontece em nenhum lugar. A gente não tem como saber. Isso é uma hipótese inalcançável, uma resposta inalcançável. Mas a gente pode pensar quais são as potencialidades interessantes desse lugar. Então, a gente pode desviar a nossa atenção, suspender a nossa atenção, pensando não na criminalidade, que é um universo onde existe a ordem, que é a lei, que é a tipificação, versus o desvio, que pode ser também uma categoria moral normativa, do que é crime. A gente sempre tem que pensar que o crime é uma construção social, numa fronteira a gente vê isso como em nenhum outro lugar. De um lado da fronteira, aqui, é proibido uma maconha, crime, transportar maconha, por exemplo, e do outro lado não é. De um lado é proibido abortar, do outro lado não é. Então, é uma construção social que pode ser analisada, digamos, as díneas práticas, a partir dessas tipologias, podem ser verificadas aqui na fronteira. e acho que a gestão dos ilegalismos é uma possibilidade da gente investigar isso, da gente investigar como o Estado opera essas circunstâncias e expandir esse olhar pra pensar como se dá esse controle físico, como se dá esse controle estatal. É quando uma brasileira que tem um documento fronteiriço, por exemplo, quer abortar, vai num hospital uruguai e diz pra ela não, 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 porque tu reside no Brasil aqui, tu não vai abortar. Não é? Ou quando prendem um uruguaio que mora no Brasil, está fumando maconha no Uruguai ou um uruguaio que está fumando maconha atravessou a fronteira, atravessou uma quadra e quando viu que está no Brasil prendem ele. Ou seja, são muitas possibilidades de controle, né? A presença estatal ela se dá o tempo inteiro. Então como se dão essas operações, essas tramas transnacionais e essa moralidade, né? A ideia de contrabando e de outros crimes que são tipicamente fronteiriços, digamos assim, sempre tem por trás, digamos, polos heterogêneos que não existem nas práticas cotidianas, né? Tudo se mistura. Não existe essa delimitação tão higienista dos bens, né? Do bem e do mal, do criminoso e do não criminoso, digamos assim, em muitos momentos na análise esses processos eles se misturam. Então, nesse mercado fronteiriço onde entram, digamos assim, uma infinidade de transações e processos, a gente pode observar algumas porosidades e cruzamentos, né? Inclusive eu recomendo muito o trabalho do José Carlos dos Anjos, antropólogo, que trabalha muito com essa ideia de cruzamento, né? da ficção estatal do que é uma fronteira e do que são as dinâmicas sociais. Dentro dessas dinâmicas, o que é legal, o que é legal, o que é legítimo, o que é legítimo, o que é moral, o que é imoral, o que é formal, o que é informal, formando uma translocalidade que o Apadurray diz, digamos assim, que vai em choque ao Estado, né? Que o Estado não suporta as pressões das translocalidades, né? Por quê? Porque elas geram associações que são estáveis, histórias reconhecidas e compartilhadas, espaços e lugares reconhecíveis e coletivamente ocupados, são coisas a serem investigadas nas fronteiras, que já são investigadas, que nós investigamos, que vocês investigam, mas pensando, digamos, que a partir de pensar os ilegalismos, a gente pode chegar em outros desorbramentos, em outros objetos de análise também, como, por exemplo, a subjetividade local, que ela pode ou não entrar em conflito com alguns projetos do Estado, né? Acho que em alguns momentos sim, acho que em alguns momentos não, mas se a gente pensar, por exemplo, a partir do contrabando, né? Como um fenômeno, ele também pode ser analisado como um fazer do Estado que estigmatiza as pessoas, né? Que estigmatiza uma reprodução das desigualdades nos espaços, o Estado visto de uma perspectiva um pouco marxista, pensando de que ele reproduz os ideais de uma classe social, de uma classe social que se perpetua como, porque se por um lado a gente tem todo um etiquetamento de quem é contrabandista, de quem é traficante e tudo mais, a gente também tem um etiquetamento para o outro lado de quem não é contrabandista, mesmo cometendo contrabando, de quem não faz, não pratica a violência contra a mulher, não pratica a violência contra os filhos, não é criminoso, né? Então, esse etiquetamento ele se dá para o sim e para o não. E aí, voltando também ao que o dos anjos trabalha, a ideia de que se as raças não existem, porque elas não existem biologicamente, né? Nós que somos pessoas, digamos, esclarecidas, que sabemos que a Terra é redonda e todas essas coisas, a gente sabe que as raças não existem, que existe só uma raça humana, mas a gente sabe que elas insistem. Ou seja, a construção de uma ideologia racial, ela persiste e ela aparece muito nas fronteiras, né? O tempo inteiro, né? O ilegal vinculado à questão racial. Quando eu digo racial, eu não estou falando só do fenótipo, não estou falando só da cor da pele, né? Estou falando de como as sociedades se organizam, estou falando de preconceitos com palestinos, estou falando de preconceitos agora com cubanos, com venezolanos, com indianos, mais especificamente da fronteira onde eu moro, que é o Livramento e Rivera, mas a partir de vários trabalhos que a gente tem acompanhado, a gente vê que isso aparece em todas as outras fronteiras brasileiras, né? Há, digamos, as relações de racismo dentro da fronteira e ainda com os que vêm de fora da fronteira, né? São várias, digamos assim, sobreposições de preconceitos, misoginia, xenofobia, homofobia, intolerância religiosa, tudo, digamos, vai transformando uma trama a ser investigada. Uma trama que deixa invisíveis alguns polos de poder em muitos momentos, né? Então, quando a gente aborda a questão do portunhol, por exemplo, que é algo super importante, super valioso, um patrimônio valioso das nossas fronteiras, por outro lado, a gente tem uma tensão entre polos de poder que colocam todo o tempo o portunhol como algo desvalorizado, né? O portunhol é uma coisa linda na poesia, mas numa prova você tem que escrever ou em espanhol ou em português. O portunhol é lindo na música, mas fica bem claro as pessoas que não sabem falar outra língua que não seja o portunhol. há uma distinção para quem fala o português bem falado, o espanhol bem falado e o portunhol é algo de segunda classe, né? Por que que é algo de segunda classe? Porque sim, porque se construiu assim, porque historicamente se construiu assim. Então, sempre há uma tensão, uma, digamos, uma estigmatização underground em relação à cultura, digamos assim, que não é a cultura elitizada da fronteira. Inclusive, não sei se vocês conseguem observar aqui nos PPTs, tem uma linha, sempre eu coloco neles, que a gente sempre está, tudo que foi construído aqui nesse PowerPoint foi construído a partir dessa linha. Isso aqui é um desenho gráfico de uma artista plástica que tem um ateliê que se chama Maria Luísa de Leonardo Ardes, uma delícia chama Braguai, pensando nisso, de que numa linha divisória existem muitas cores, muitas possibilidades, né? E como que a gente constrói a pesquisa a partir dessas possibilidades? Então, uma possibilidade são as práticas de como a sociedade fronteirista ela se organiza. E nós estamos hoje com a pandemia e a gente tem observado assim, algumas questões em relação ao nosso estado, né? Por exemplo, no primeiro momento o Bolsonaro criou, né? Publicou portarias fechando todas as fronteiras, não sei se vocês acompanharam isso, e aí depois ele se deu conta, epa, mas as fronteiras não são todas iguais, não é? Não sei o que que passa, né? Enfim, não sei se pensa, não sei o que que é aquilo aí. Tá, mas alguém soprou no ouvido dele, olha, as fronteiras não são todas iguais, olha, telefone pro senhor, é o senhor Lacanje, pô, o presidente do Uruguai, atende? Sim, me atendo, assim, olha o Bolsonaro, desculpa, mas a fronteira com o Uruguai não vai fechar, porque não tem como, querido, são mais, só livramento de Ribeira são 100 quilômetros, não pode. Ah, não, tudo bem, não, era só com a Venezuela o meu problema, achei que era todo Venezuela e tinha um pedaço com o Paraguai, ah, não, mas tem com o Uruguai e tá, ok, tá, ok, e tá. Então, se transformam, digamos, práticas, que são práticas no nível de Estado, a gente não tem como não analisar a partir também do que acontece na realidade da fronteira, isso teve um impacto na fronteira, o presidente do Uruguai foi a Ribeira, foi lá e perguntou, então, o que que tá acontecendo aqui, menina? História é essa de fechar o comércio, vocês estão loucos? Vamos fechar o comércio aqui. Então, são outras agendas que se constrói e que no momento de uma pandemia se constrói de uma forma muito, digamos assim, peculiar, né, por exemplo, agendas que já existiam, obviamente, mas que agora estão na mídia, vamos dizer assim, agora estão mais reveladas, assim, nas redes sociais e tudo mais, entre elas, as agendas de direitos nos espaços transnacionais e aí eu vou salientar algumas, já como, digamos assim, já indicando quais são as futuras, as nossas futuras pesquisas e a gente já tá trabalhando com a questão dos movimentos feministas, especialmente, mas movimentos feministas binacionais, internacionais, economia solidária binacional, programas de rádio de mulheres binacionais, marchas do movimento LGBTQIA+, também binacionais, também internacionais, envolvendo imigrantes, né, envolvendo cubanos, e aí já traz também a questão dos movimentos migratórios e circulação de pessoas, né, em que momento é imigração, em que momento é circulação, como esses outros movimentos, eles acolhem, né, os imigrantes, e pensar também a questão de que, ao mesmo tempo de que as fronteiras, elas possuem muita circulação, a gente também tem que estudar, eu penso, eu quero, pelo menos, estudar, quais são as radicais diferenças, né, entre os dois lados, que eu acho que é muito importante também a gente conhecer. Por exemplo, algo que aparece é que os uruguaios, algo que é normal no Brasil, em Santana do Livramento, por exemplo, é o MST, todo mundo tem uma opinião sobre o MST, ou contra, ou a favor, ou conhece, ou não conhece, não é? Mesmo dentro dos movimentos sociais, é um mundo desconhecido do lado uruguaio, o que é o MST? Não existe a luta pela terra, não existe a luta pela terra, não existe os latifúndios, melhor, não existem os latifúndios, não existe os latifúndios como um objeto de desigualdade e injustiça social, existem outras questões. Então, assim, a gente pensar como que no mesmo território, no mesmo local, que toma a mesma água, que usa da mesma luz, que tem o mesmo esgoto, as pessoas não sabem, não é? Quais são as injustiças e as desigualdades de um lugar e outro. E aí, uma foto que eu acho que é fantástica, uma foto da Ana Lia, que é uma colega da UDELAR, que eu acho que é a nova foto da fronteira da paz. Eu acho que vai ter, a gente pode, vai poder falar uma fronteira da paz quando a gente reconhecer os direitos humanos e entender que eles são internacionais e todo mundo que circular por essa fronteira tem que ter acesso a eles de forma, digamos assim, incondicional. Então, era isso, gente. Espero não ter cansado muito vocês e abro para perguntas. Sra. Letícia, muito obrigada pela sua fala e sua exposição com questões tão importantes. Não sei, eu fiquei muito reflexiva sobre várias questões porque dialoga com o meu objeto. Eu vou abrir para perguntas. Brasil, Uruguai, ou você está abrindo um pouco mais o E, que abrangendo todo o Arco Sul, como é que é isso? Oi, Gustavo. Bom, a minha tese de doutorado foi sobre a fronteira do Brasil-Uruguai. Eu estudei a partir das duas perspectivas, tanto do Uruguai quanto do Brasil. Eu estudei os ilegalismos, digamos, na fronteira. Nesse momento, é essa fronteira do Uruguai com o Brasil. Mas já não foi assim. A gente fez um estudo sobre os subsistemas fronteiriços de toda a América Latina, das relações do Brasil com todos os países da América Latina, enfim, e alguns outros trabalhos específicos. Mas, nesse momento, é esse o campo até porque é onde eu estou lecionando, onde eu estou dando aula. você já procurou ver se existe legislação que resguarde os direitos dessas populações que tenhamos os lados? Como é que fica isso? Me explica melhor, Gustavo. Que populações? É, a minha pergunta, existe direito que resguarde direitos dessas populações LGBT? Perdão, eu não sei colocar todas as letras aí na sigla. Eu também não. Ou isso é alguma coisa? não tem, por exemplo, acordos binacionais, algo assim, não tem. É algo que tem processo. Oi? Não, que é um processo, é uma reivindicação dos movimentos binacionais. É porque é uma situação muito, a situação da fronteira em si é uma coisa muito peculiar, né? Esse estar aqui, mas ao mesmo tempo, quando me é mais conveniente, eu estou lá. Estado Nacional não entende isso. Eu queria aproveitar, eu queria fazer uma saudação especial à Amélia, que é moçambicana e acabou de defender a tese doutorada dela sobre contrabando em Moçambique, genial, uma tese fantástica que eu recomendo muitíssimo. Amélia, ministra das finanças de Moçambique, ex-ministra, mas é uma mulher fantástica. Parabéns, Amélia. Obrigada, professora Letícia. eu estava acompanhar atentamente a sua reflexão, li com toda atenção a sua tese de doutorado e quando faz aqui a dicotomia entre o legalismo e o legalismo na gestão das fronteiras, é um desafio que se coloca na maioria dos nossos territórios. e quando traz aqui a abordagem feminista do problema, o caso específico de Moçambique, nós temos aquilo que chamamos o setor informal feminino e transita ao longo das fronteiras e o movimento econômico que essas mulheres representam nas fronteiras é muito significativo. Nós temos um grande volume de mulheres que são praticamente as que têm o rendimento das famílias. O que é que isto significa para a economia como a economia de Moçambique, o movimento das mulheres ao longo das fronteiras? Eu penso que podemos fazer juntas, professora Letícia, um estudo interessante sobre o movimento fronteiriço das mulheres e o impacto econômico que isto representa para os países em desenvolvimento, estamos a falar do Brasil com as suas fronteiras ao longo dos outros territórios da América Latina, estamos a falar da África, Moçambique, o que é que isto representa para a economia mundial? Eu penso que seria um estudo interessante e podemos já começar daí, já tem um mês, penso que vou ficar enferrujada se não começar a estudar, mas, professora Letícia, muitas saudades. Muita saudade, Amélia, obrigada, com certeza, com certeza, não vai enferrujar nunca, Amélia, não se preocupa, conta comigo. aqui o pessoal do LaFronte já quer escutar Amélia nos nossos próximos seminários internos, provavelmente em 2021, então Amélia já está mais do que convidada, não temos dados, mas a gente quer te escutar. Perfeito, eu estou pronta, eu vou fazer a minha apresentação, a professora Letícia foi minha orientadora na tese de doutoramento, fiz já 28 de agosto e ela foi formidável, tivemos dois anos de trabalho intenso, então estou disposta a trabalhar convosco. Já vou preparar o meu aprox, vou submeter, vou trabalhar com a professora Letícia, logo que tenhamos um documento mais prontinho, vai ser a próxima apresentação de certeza. Muito obrigada, muito obrigada e do outro lado. Professora Letícia, Cida tem uma pergunta para você. Cida. Oi, Cida. Oi, Letícia. Primeiro, quero parabenizar a sua fala aqui, foi muito legal a escolha das reflexões que você trouxe, né, eu acho que assim, foi uma escolha muito acertada você estar nesse último encontro de fechamento, porque são reflexões que acho que independente da área e do tema específico, né, dos nossos trabalhos aqui, todo mundo que está pensando fronteira está encarando alguns desses dilemas, né, e consegue encaixar na sua pesquisa algumas dessas problematizações. Então, muito obrigada, primeiro, por ter compartilhado com a gente. E, segundo, aproveitando a oportunidade, né, eu ainda não conheço essa fronteira de Santana e Ribeira, né, e Santana do Livramento e Ribeira. E eu gostaria, pensando também no nosso último encontro da semana passada, que a gente falou de limites e fronteiras, né, a diferença de limite e fronteira, que se você pudesse, você explicasse um pouquinho como que é essa fronteira, se é uma fronteira seca, se não é, assim, como que é a dinâmica, assim, né, mais ou menos, pra eu ter uma ideia, porque eu não conheço presencialmente ainda, até pra gente pensar o quanto ser uma fronteira seca, eu fiquei pensando, né, o quanto ser uma fronteira seca ou não, ou de ter uma cidade maior, assim, que tenha um impacto maior pro país ou não, o quanto isso, né, esses podem ser fatores que influenciem ajudando ou não ajudando a desenvolver bilateralmente alguns acordos, né, ou fazer essa relação entre os dois países. Bem, Sida, sabe que eu optei justamente trabalhar essa temática porque eu sabia que era o último encontro, né, então eu pensei, tipo, eu acho melhor, de repente fazer um fechamento que seja um fechamento, me esquisito, fechamento aberto, né, mas seja um fechamento aberto, entende? Que seja uma outra, uma fronteira aberta, assim, tipo, da gente ficar com mais perguntas do que fechado, com conclusões sobre a pesquisa e tudo mais, né, então, a minha ideia justamente era essa, eu acho importante a gente ficar mais com perguntas do que com pesquisas. eu não apresentei a fronteira do Livramento de Ribeira porque eu vi, assisti algumas apresentações anteriores e ela foi apresentada em outros trabalhos, então eu achei que eu não quis ser repetitiva, mas eu vou explicar, assim, em linhas gerais, é uma fronteira que tem mais de 100 quilômetros, uma fronteira seca, que não tem nenhum controle aduaneiro, né, físico, não tem, não passa por nenhum tipo de controle policial na linha de fronteira, né, passa depois, então quando pega a estrada, tanto do lado brasileiro quanto do lado uruguai, depois que andava uns 10 quilômetros, aí tem um controle, que também não funciona, aí tem um posto da polícia rodoviária de um lado, brasileiro, do lado uruguai tem um posto da polícia camineira, que chama, né, às vezes o pessoal da Receita Federal tá, dependendo da época, às vezes o exército tá, dependendo da época, enfim, mas não tem o controle que vai pedir teu passaporte, né, isso aí, não existe algo que é, não é como, não sei, a fronteira do Chile com o Peru, que inevitavelmente tem que apresentar teu documento pra entrar num país e outro, né, aqui não existe, então assim, idealmente, e isso é algo, digamos, uma tradição, né, se falar que é a fronteira mais irmã do mundo, né, o Lula disse isso quando veio aqui junto com o Pepe Mojiga, né, que era essa fronteira símbolo do Mercosul, a fronteira mais irmã do mundo, e todas essas coisas, tudo mentira, né, gente, não é coisa nenhuma, entendeu, tem uma dificuldade enorme de ter processos de integração, demorou, enfim, quase dois séculos para começar a se discutir, ter educação binacional, tem o IFISU agora, no Uruguai, tem algumas instituições que têm educação binacional, mas a saúde não é binacional, os direitos trabalhistas não são, os direitos evidenciários não são, está tudo começando, tem agora um documento de cidadão fronteiriço, onde as pessoas que trabalham num lugar, eu moro do lado brasileiro, trabalho do lado uruguaio, que é algo completamente comum, né, tanto do lado quanto do outro, não tem nenhum empecilho, só atravessa a rua, está no lugar e no outro. Se tu quiser, depois eu posso colocar no chat o link do livro da minha tese, que aí está toda especificada a morfologia dessa fronteira, se te interessar, obviamente. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, na verdade era mais para conhecer, né, para a gente ficar pensando, assim, essas diferenças, porque a gente sabe, como você tinha falado, nenhuma fronteira é igual a outra, então essas peculiaridades de cada espaço contribuem, inclusive, nos problemas, né, que esse espaço, que esse espaço vive, que essas pessoas que estão aí inseridas vivem. Obrigada. Anja, que agradeço. Eu vou passar a palavra para a Deise, que também tem um comentário para fazer. posso complementar um pouquinho a resposta da Letícia? Ah, Para você ter uma ideia, Cida, seria mais próximo do que a fronteira Pedro Juan Cabalheiro, Ponta Porã. porque para passar de Ponta Porã para Pedro Juan Cabalheiro, você tem que atravessar a avenida, é larga, né, e tem o posto de controle ali, né, não serve para nada, mas tem, está ali, né. Quando você vai passar de Santana do Livramento para a Ribeira, você passa e não vê, porque é uma praça, então, do lado esquerdo da praça seria o Brasil, do lado direito da praça o Uruguai. Você passa de um lado para o outro sem nem ver, né, que é bem diferente da fronteira em Porto de Rio. É assim, ó, Cida, essa aqui é a praça que ele está falando. Só que isso, isso aqui são, não sei, essa praça deve ter mais um quilômetro no máximo, mas a fronteira, ela tem 100 quilômetros, né, então, essa é a praça, mas tem muitos momentos que você atravessa uma rua e não tem nenhuma indicação de que você está de um lado ou do outro. Aqui tem as duas bandeiras, mas a maioria de toda extensão não tem nada. Tanto que é muito comum as pessoas, né, hora morarem no Uruguai, hora morarem no Brasil, então, tem um filho mais velho nasceram no Brasil, os dois mais novos nasceram no Uruguai, é uma coisa muito, né, é um trânsito muito mais fácil do que a gente tem aqui. Muito interessante, gente. Já quero conhecer quando acabar a pandemia. Daisy? Vale a pena. Hoje eu estou aqui no quarto também por causa do ar condicionado na bagunça, que não reparem o plano de fundo. Eu, na verdade, dois comentários, um agora sobre essa última fala também da CID e da Letícia, eu não conheço pessoalmente a fronteira lá, eu conheço a região ali, mas eu tenho contato com o pessoal da IFES, daí, né, a gente teve uma reunião em Pelota sobre universidades de fronteira, trabalho no escritório de relações internacionais, da UNILA, aqui de Foz, e aí, assim, talvez não seja a fronteira mais amiga do mundo, mas acho que no contexto brasileiro, talvez, da América Latina, é uma das que mais trabalham a questão da integração, né, na agência da, tem a agência de fomento ali, tem a questão dos estudos binacionais também do Rio, não lembro o nome do organismo que faz, mas que estudam, eu achei, assim, super interessante esse modelo de integração, que é deficitário, mas acho que com relação, por exemplo, que a gente vive aqui na fronteira com o Paraguai ou com a Argentina, é uma utopia, né. E o segundo comentário, assim, eu fiquei pensando na sua exposição, acho que faz 15 dias nós tivemos um encontro com a Brígida, lá da Argentina, né, e ela expôs a questão dos controles dentro da Argentina, principalmente na fronteira com a Bolívia, foi o contexto que ela colocou, e como essas fronteiras eram, como esses controles eram ineficientes, e da forma que os, eles têm o nome, eu não consigo, se alguém lembrar o nome das pessoas que trazem a mercadoria, aqui a gente chama de moambeiro ou sacoleiro, lá tem um outro termo para essas pessoas, se organizando em cooperativas, para definir estratégias de trabalho e tudo, é um limite entre o legal e o ilegal que é bem tênue, e aí eu lembro que eu fiz um comentário, assim, é que isso parecia bastante uma crise dentro do Estado, do poder do Estado que tenta controlar as fronteiras, os limites, defender o legal do ilegal, e aí você trouxe essa, até uma definição que eu não conhecia esse autor que você usou, acho que no segundo ou terceiro slide que você apresentou, falando justamente sobre isso, né, então, eu fiquei, achei, quis fazer esse comentário e depois eu vou querer que você passe essa referência, se você puder. Bem, obrigada, sobre ser a fronteira mais irmã ou não, a gente poderia passar muitas horas falando sobre isso, né, vocês sabem que o nome dessa fronteira, que nós temos vários fronteiriços que moram nela, aqui, tô vendo a Rosário, Facundo, Rodrigo, enfim, vários colegas queridos, que em muitos momentos o apelido é fronteira da paz, né, só que a paz, na verdade, ela é o contrário da guerra, realmente guerra nós não temos, mas nós temos muita violência, muita desigualdade, muita justiça social, muito racismo, então, acho que pra gente pensar que sejam fronteiras irmãs, na verdade, eu acho que tem que fazer um medidor de preconceito, aí, de várias outras questões de acesso à educação, de acesso à justiça, né, de acesso à saúde, várias outras questões que as políticas estatais, elas não revelam, né, esses acordos, digamos, o que acontece aqui, a gente teria que também investigar o que está por trás deles, né, e as referências, eu vou colocar a tese depois aqui no chat, e as referências estão todas nela, e ali, todas, enfim, todos esses conceitos vocês podem encontrar ali, mas, obrigada pela tua intervenção. Professora Letícia, tem uma pergunta no chat da aluna Tayana, ela coloca o seguinte, professora Letícia, o entendimento do que é legal, crime ou não na fronteira, é interpretado de forma diferente para a parte do país em que não tem conhecimento das demandas de fronteira, exemplo, o mesmo crime tem um peso diferente para quem conhece a realidade da fronteira, e para quem não sabe a realidade. Não sei se você entendeu muito bem a pergunta, mas eu entendi mais ou menos, acho que porque, como ela é minha aluna, é mais ou menos da ideia de que as legislações são feitas de cima, e aqui, na fronteira, acontecem coisas diferentes de que não foi pensado, então, às vezes, tem uma interpretação diferente até dos agentes policiais que lidam na fronteira, aqueles que são da fronteira, que tem um entendimento do que seria o contrabando para aprender, e daqueles que vêm de fora para uma operação específica, e um celular já está aprendendo, acho que é mais ou menos essa ideia que ela estava perguntando, se de fato isso acontece ou não. Olha, eu acredito que isso não é algo, uma coisa que eu acho que é importante para a gente, quando a gente está estudando as fronteiras, é ter claro o que é realmente fronteiriço, o que tem de peculiar uma fronteira que vale a pena ser estudado. Essa questão que ela está colocando é uma questão, por exemplo, da legislação e como ela é interpretada, digamos, no local, nacional e no global, que são coisas distintas. Mas também não é, eu não tenho mesmo a compreensão de uma legislação que uma pessoa que mora no Piauí ou que mora numa comunidade no Rio de Janeiro ou que mora na periferia de São Paulo ou que mora no Acre. ou seja, há muitas representações para a mesma legislação. Então, a gente pensar assim, não, mas o pessoal que pratica o contrabando não sabe o que é contrabando. Claro que sabe. Sabe, vai preso, entendeu? Em muitos momentos pratica o contrabando e não pratica o tráfico, por exemplo, porque o contrabando tem menos risco de ser preso do que o tráfico. Enfim, nós todos sabemos o que é e o que não é. De repente, e da mesma forma intuitiva de que se nós não vivêssemos na fronteira, porque não necessariamente nós conhecemos a lei, mas nós sabemos que comprar queijo, ser brasileiro e comprar queijo no Uruguai não dá cadeia, mas comprar arma pode dar, comprar maconha pode dar, pode, sempre pode. E o contrário é a mesma coisa. Não sei se eu respondi, Tatiana. Obrigada, professora Letícia. Mais alguém? Ainda estamos abertos às perguntas, temos mais tempo, vamos aproveitar. A Tayana falou que respondeu sim, muito obrigada, ela agradeceu. Ah, é a Tayana, desculpa, falei Tatiana. Mais alguém? O pessoal está aberto para a professora perguntar, não se sintam tímidos. Fiquem tímidos. Mais alguém aqui? Não, não, não. ninguém tem dúvida de um tema tão importante quanto este? Ainda para a gente que está aqui na fronteira, a professora deixou tantas perguntas, na verdade, como ela falou, ela queria deixar aberto, as fronteiras abertas, ela deixou aqui. Prof, na verdade, isso é só um comentário, eu gostei muito quando você traz essa questão das construções sociopolíticas internacionais e das agendas. Eu achei muito interessante quando você traz a questão do movimento feminista e a questão de fronteiras, porque realmente eu estou começando a estudar essa questão de gênero e fronteiras, então eu gostei muito quando você traz a questão dos movimentos e traz também a questão de expandir as fronteiras e a questão do movimento do MST, aí eu lembrei da via campesina, essa questão da transnacionalização desses movimentos sociais e realmente é algo que eu não tinha estudado especificamente movimentos sociais nas fronteiras e me pareceu muito pertinente e interessante. Também acho, Manuela, na verdade é o campo que eu estou pesquisando agora, e que na verdade os nossos objetos de análise também se transformam em uma época de pandemia, porque muitos projetos que a gente tinha, assim como todos os estudantes, todos os professores tinham muitos projetos que agora têm que ser redesenhados em função do que a gente não tem como fazer pesquisa de campo, digamos assim, presencial, ou não virtual, vamos dizer assim, presencial a gente pode fazer, mas a gente não pode fazer entrevistas presenciais, por exemplo, isso não. Isso é complicado, mudam os recortes também. Quem mais? Podem perguntar também espanhol, pessoal, não precisam se sentir. Professor Gustavo? Não é bem uma provocação, às vezes eu fiquei muito aguçado, Letícia, com uma coisa que me parece com uma perspectiva tua, de que não é uma fronteira da paz, de que na verdade existem muitos problemas de integração que não são explicitados nessa noção de fronteira da paz. Então eu queria que você adentrasse um pouco mais, se eu estou partindo de uma premissa certa, eu queria que você adentrasse um pouco mais nessa ideia do porquê que não seria uma fronteira da paz e não seria um exemplo de integração tão bom quanto dizem que é. Ótima provocação, Gustavo. Acho que do meu ponto de vista é importante problematizar a ideia de fronteira da paz, e não romancizar. Acho que tem a fronteira de Santana, de Livramento e Ribeira, não sei muito bem se isso acontece nas outras, digamos, tem algo muito romântico, assim, né, da questão do Portunhol, que é uma fronteira integrada, e nas nossas pesquisas a gente identifica que não, né, que existem níveis de... Então, por exemplo, as elites tradicionalmente usufruíram dessa integração, né, frequentando escolas de um lado e do outro, estudando idiomas do lado e do outro, frequentando os clubes de golfe de um lado e do outro, né, veraneando em Punta do Leste, e do lado uruguaio também, muitos uruguaios tendo propriedades do lado brasileiro, usufruindo, né, de, digamos assim, de privilégios do lado brasileiro, então, mas isso é num nível, né, mas existem outros, a fronteira, ela é muito maior que isso, existem, digamos assim, muitos fronteiriços que não sabem falar uma palavra de espanhol, brasileiros, e uruguaios que não sabem falar uma palavra de português, existem muitos fronteiriços brasileiros que nunca sequer entraram em Ribeira e vice-versa, digamos assim, que não fazem parte desse grupo. E existe também outro nível que são as pessoas que transitam e trabalham com isso, né, que trabalham a partir das simetrias complementares, o que é que vale a pena em cima das oscilações cambiais, o que é que vale a pena vender do lado, vender do outro, que é o que acontece em todas as fronteiras. Então, quando eu fico, digamos assim, questionando essa ideia de paz, tem a ver com a problematização desse conceito, tem a ver com investigar o que que está por trás disso, e agora, nesse momento, tem a ver com investigar os altos índices de violência contra a mulher e contra a criança e contra meninas e meninas e violência doméstica que tem dos dois lados da fronteira, que são do lado do Uruguai, os índices mais altos do Uruguai, em Ribeira, e do lado santanense também, e a diferença entre os dados dos dois lugares, livramento é tradicionalmente conhecida por uma cidade muito violenta. então, para descobrir essas violências, eu acho que é uma forma também de desconstrução dessa ideia, realmente, é uma fronteira da paz, não tem guerra, não tem guerra material, mas simbólica, eu acho que tem, acho que tem uma guerra simbólica importante, não só com outro país, mas em vários níveis dentro da fronteira, nessa translocalidade. não sei se ficou claro, Gustavo. Ficou, mas aumentou a minha curiosidade, porque, quando você fala em pessoas que moram em Santana do Livramento, e nunca foram a Ribeira, não conhecem a Ribeira, eu tive aí uma única vez, e para mim, como eu sou do interior de São Paulo, chamou muito a atenção, como é que você passa de um lado para o outro assim, sem controle nenhum. Eu fico me perguntando, mas que pessoas são essas, o que elas fazem? Elas nunca atravessaram uma rua para o outro lado? Mas, certamente, tu circulou, digamos assim, no centro, né, onde, digamos, nessa linha do centro, mas, Livramento tem quase 80 mil habitantes, se não me engano, e Ribeira, 60 mil, né, então, tem as pessoas que não moram no centro, né, que aí, nós temos outras, digamos, outras dinâmicas sociais, de pessoas que essa fronteira não faz sentido nenhum, né, pessoas que vivem no campo, pessoas que vivem na periferia, na periferia, seria em São Paulo, seria em São Paulo como a gente, seria, por exemplo, como em São Paulo alguém, alguém te dizer, não, nossa, fulano, uma pessoa não conhece a paulista, entendeu? Como não conhece a paulista? Existe muita gente em São Paulo que nunca foi paulista, né, ou existe muita gente no Rio de Janeiro que nunca foi à praia, mas isso é uma coisa impensável, isso é impensável, né, muita gente que mora em localidades do Rio que a praia não faz sentido nenhum, né, não faz parte de uma elite que tem condições de mobilidade urbana e de pertencimento para chegar a Ipanema, por exemplo, né. Que tipo de pessoa mora no Rio e não conhece Ipanema? Muitos? Milhares? Excelente, professora, eu vou passar a palavra para a Cida, opa, quer falar de novo? Não, não, não. Não? Então, a Cida. Não, só para contribuir também nessa reflexão, tem muita gente aqui em Foz que nunca foi às cataratas, Gustavo, ou que nunca foi para a Argentina. Acho que a maioria já foi para o Paraguai, já conversei com muita gente que não conhece a Argentina, nunca atravessou pelo controle, porque tem que ter carro, né, por uma série de fatores, mas para o Paraguai acho que eu nunca encontrei um núcleo familiar que para as pessoas, ninguém tivesse ido da família, pelo menos, né, mas enfim, era só para falar que aqui também acontece isso. E outra coisa também, Gustavo, é que a Letícia já disse que é para nos deixar com mais dúvidas, entendeu? Então, a gente vai ficar mais curioso e com mais perguntas, porque é o objetivo dela mesmo. Ela já disse isso para a gente. E Letícia, aproveitando que o Gustavo tinha perguntado e você falou um pouquinho desses índices de violência, né, apesar de não ser o meu tema principal de pesquisa, eu faço parte do comitê de gênero da UNILA e a gente, assim, trabalha com alguns equipamentos do Estado, né, algumas instituições municipais nessa rede de atendimento à violência contra a mulher, né, no enfrentamento à violência. e eu queria te perguntar, você falou, já tinha, acho que, comentado numa pergunta anterior, né, que tem alguns projetos, né, assim, incipientes, tentando fazer uma, construir uma política, uma agenda coletiva, né, de ambos os lados, mas eu queria, assim, saber se já existe algum avanço, nem que seja, sei lá, com cumprimento de medida protetiva, de apoio policial do outro lado, sabe, alguma coisa assim, porque como é essa fronteira totalmente fluida, né, pelo que eu entendi, essas questões, por exemplo, de enfrentamento à violência contra a mulher, né, e algumas prerrogativas legais que a gente tem aqui, por exemplo, a medida protetiva, né, nos casos que se enquadram na Lei Maria da Penha, como que, como que o outro lado age, assim, sabe, o Estado garante esse cumprimento também, ou tem uma liberação da polícia atuar do outro lado, ou não, se você souber compartilhar sobre isso um pouquinho? Então, Cida, assim, todos os, eu quero recomendar um livro de uma colega, Cassiane, o livro se chama Se é da Paz, não é para elas, tá, que seria uma fronteira da paz, né, se é fronteira da paz, não é para elas. Depois eu posso também compartilhar o link que não tenho aqui. Então, há acordos da atividade policial, né, se não me engano, a polícia brasileira e a uruguaia podem entrar até 20 quilômetros para dentro, algo assim, né, mas as interferências, elas são todas depois das relações pessoais dentro das corporações, né, é isso que acontece. Não há uma assistência binacional, não há acordos binacionais que trabalhem essa questão, mas, sim, o que há é um movimento social muito forte, né, então, há várias organizações feministas, várias organizações de gênero, que são separadas, coletivos, diferentes, assim, que estão trabalhando essas questões, né, com muita força, muita, enfim, com muita pressão, digamos assim, né, mas ainda eu acho que nesse ano eleitoral. Tem um programa que eu também recomendo aqui, que se chama Aqui e A Já, um programa, é uma mídia virtual, né, obviamente, na família virtual, mas eles trabalham sempre entrevistando pessoas de um lado e do outro e tem uma agenda feminista bem importante, assim, onde discutem todas essas questões. Então, o recado é sempre que eu reforço para acompanhar a gente nas redes sociais, né, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, como LaFronte, todos os outros encontros que a gente realizou durante 2020 de forma remota estão gravados por lá. A gente está aberto ainda inscrições para artigos científicos do terceiro Colóquio Internacional de Dinâmica de Fronteiras, onde a gente tem seis GTs. Então, até 10 de outubro vocês podem estar encaminhando os artigos completos e o link está lá no site do LaFronte, onde redireciona para o link do site do terceiro Congresso Internacional. Também eu queria agradecer hoje a presença dos alunos da professora Letícia aqui, porque a gente estava com um público super grande, 37 pessoas, eu acho que é o público maior, então a gente está fechando super bem o LaFronte, aos alunos da SESU FOSFA FIG, que também aqui estão presentes, o link para as declarações já está no chat, é só preencher certinho, cuidado com os dados para conseguir receber a declaração corretamente. Também eu queria agradecer ao professor Eric pela oportunidade de estar coordenando esses encontros nesse ano de 2020 e também a Cida, a minha parceira de abertura, que já me salvou muitas vezes em que eu não podia estar presente para abrir o Zoom e fazer as chamadas, o início, o encerramento das falas, então agradeço muito Cida de coração por todo o suporte e por fim eu agradeço a professora Letícia pela fala dela, por todas as intervenções e por esse vigésimo encontro super leve e cheio de gargalhada, acredito que a gente encerrou super bem, foi muito gostoso e é isso, muito obrigada. E aí